E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago aí pra vocês mais um vídeo de Nanatsu no Taizai Global. Pessoal, chegou muitas novidades aqui e a gente vai estar conferindo. Chegou o banner duplo, chegou o novo capítulo, chegou novos eventos, chegou coisa pra caramba no game, mano. É isso mesmo. Então desde já, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e ativa todas as notificações. E deixa o like nesse vídeo que o teu like é importante e ajuda bastante o canal. Vamos conferir as novidades. Mano, chegou agora o banner duplo. O primeiro banner duplo do game, mano. Olha só. Golter chegou, mano. E o Galand também chegou dos mandamentos. É isso mesmo, pessoal. Primeiro personagem de mandamento aqui no Nanatsu no Taizai Global. Olha só. Vamos conferir aqui esse personagem aqui. Vamos fazer uma avaliação aqui deles, galera. Os dois personagens são bons, mano. Os dois são bons, certo? Aqui eu vou falar primeiramente do Galand. O Galand, galera, ele é um personagem de velocidade. Ele é aqui de atributo azul. Então é uma cor bem bacana porque a maioria dos personagens que você vê no PVP é azul ou verde, certo? Vamos falar um pouco das suas habilidades. Sua primeira habilidade aqui, mano, desde o nível 1, certo? Ele tem dano de amplificar. Então ele consegue causar 30% a mais de dano àqueles adversários que tiver com o tipo de buff. Vamos supor lá o Arthur. O Arthur, ele consegue aumentar o HP, consegue aumentar todas as estatísticas, certo? Então ele tem lá três tipos de buff em cima dele. O que acontece? Se o Galand usar essa habilidade aqui, ele vai causar 180% de dano e vai causar mais 90% de dano, mano, por cada buff que estiver no seu adversário. Isso aqui se torna uma habilidade muito roubada, muito quebrada. Uma habilidade muito boa. É a sua segunda habilidade, mano, olha só. Essa habilidade aqui, mano, ela causa dano em área, certo? E além de causar dano em área, ela tem aqui sangramento, mano. Então ela causa 80% de dano de sangramento no final de cada rodada, certo? Isso daqui, pessoal, dura duas rodadas, seja ela uma estrela, duas estrela ou três estrela. Então é uma habilidade muito roubada, cara, porque ela é um dano de sangrar, mano. Ele causa dano sangrar em área. Então você vai conseguir fazer sangrar todos os seus adversários. Isso aqui é muito roubada, essa habilidade dele também. Ele também tem um especial aqui, mano, muito bom, que ele aumenta as estatísticas, mano. Básica em 50% ao usar o seu ultimate, certo? E isso dura até três rodadas, cara, olha só. Então, mano, ele vai estar aumentando o seu ataque, ele vai estar aumentando a sua defesa e ele vai estar aumentando o seu HP. Isso é próprio, pessoal, não é da equipe, entendeu? Não é do seu time, é do próprio personagem. Ele vai estar aumentando aí. E com o... Ele também tem um especial, mano, que combina, certo? Associação aí com o King, beleza? Aqui, pessoal, ele tem uma singular que já vem ativa, certo? Já vem ativa aqui, que é uma singular do mandamento, certo? Todo personagem de mandamento, ele tem dois tipos de singular, certo? Uma que já vem ativa e uma que você consegue ativar depois que você adquirir aí 16 mil de classe de combate, beleza? A sua primeira aqui, mano, que é a singular do mandamento, ele petrifica aliados ou adversários, certo? Que usam habilidade de descida ou subida de rank, certo? O que é descida ou subida de rank, Cassiano? Aquelas habilidades, por exemplo, o Gouter, ele tem habilidade que ele consegue aumentar o rank das suas habilidades, por exemplo. Se a sua habilidade está com uma estrela, o Gouter tem uma habilidade que ele sobe todas as suas habilidades para duas estrelas. E isso aí, mano, vai fazer com que o mandamento, se ele estiver no time adversário ou se ele estiver no seu time, que eu não recomendo você ter o Gouter e o mandamento no mesmo time, certo? Porque pode dar merda. O que vai acontecer? O seu aliado vai ser petrificado, se você tiver o Gouter. Ou então, se o Gouter estiver no time do adversário, ele também vai ser petrificado, porque ele usou essa habilidade de descida ou subida de rank, certo? Por duas rodadas, mano. Entenderam como é que funciona essa singular aqui? A sua segunda singular aqui, mano, ele coage o alvo assim que iniciar a batalha, mano. Então, o que é isso? Ele vai ficar um debuffzinho em cima do adversário, certo? Isso pode acontecer em qualquer adversário. É aleatório. Assim que ele entra na batalha, ele vai coagir um inimigo. E esse inimigo que teve lá o efeito, o alvo afetado não vai poder ativar nenhum tipo de debuff. Então, por exemplo, se você entrou no campo de batalha, o seu time... O seu time não. O time do adversário tem lá o King ou a Merlin vermelha, certo? Ou o King azul. O King azul não vai poder usar petrificação ou a Merlin vermelha não vai poder usar congelamento. Sem contar que esse personagem marcado só vai poder atacar o Galand. Entendeu, pessoal? Então, esse é o efeito de coagir aí o inimigo. Certo, pessoal? Entenderam aqui como é que funciona o Galand? É um personagem incrível, mano. Muito bom. Certo? A galera disse que ele é counter aí do Golter. E realmente, ele consegue ser um counter aí, um adversário para o Golter. Mas o Golter, sim, é um personagem muito forte. Vamos falar sobre ele agora, mano. O Golter, mano, na sua primeira habilidade aqui, certo? Ele consegue causar dano ao inimigo somente, mas com duas estrelas, mano. Ele vai estar desativando as habilidades de ataque, mano. Olha só, isso por uma rodada. Cara, sabe aquelas habilidades de ataque que o inimigo tem, que fica uma espadinha em cima dele? Ele vai estar desativando as habilidades de ataque do seu adversário. Beleza? E ele causa dano a todos os inimigos, mano. E com três estrelas, ele vai estar conseguindo aí desativar as habilidades de ataque por duas rodadas. Essa é a sua primeira habilidade. Sua segunda habilidade aqui, mano. Essa daqui é a mais top de todas as habilidades, mano. Por quê? Ele consegue aumentar o rank de um aliado. Então, ele vai estar conseguindo aumentar o rank de um aliado. Com duas estrelas, mano. Você consegue aumentar o rank de todos os aliados, cara. Olha que top. Então, vamos supor lá que na sua mão tem lá todas as habilidades com uma estrela. Beleza? Aí você vai e usa esse buff aqui com duas estrelas, certo? No seu time. Todas as habilidades, até aquela que estiver... Quando você botar lá na forma de ataque, por exemplo. Se você botar essa habilidade aqui primeiro, para você usar primeiro. E aquelas duas segundas habilidades que você usou também, também será aumentada além daquelas que ficou de reserva lá. Olha que top, mano. Então, ele vai estar aumentando todas essas habilidades para duas estrelas, se elas estiverem com uma estrela. E se tiver com duas estrelas, vai ser aumentada para três estrelas, certo? Ele aumenta um rank de habilidade. Com três estrelas, ele além de aumentar o rank das habilidades, mano. Ele também vai aumentar as estatísticas básicas em 20% por três rodadas. É um personagem realmente incrível. Incrível mesmo. E aqui no seu especial, mano. Ele causa dano igual a 350% de ataque em todos os inimigos. E esgota o orbe de todos os inimigos. O orbezinho lá, que quando está cheio, aumenta o especial. Ele vai estar esgotando três orbes. De todos os inimigos, cara. Isso é muito roubado, mano. Os caras ficam muito putos com isso aqui. E você usando aí o ataque combinado com o King, certo? Um King. Além de você causar dano igual a 400% de ataque em todos os inimigos, ele vai conseguir esgotar cinco, mano. Cinco orbes de movimento. Então, ele vai esgotar tudo ali do seu adversário, cara. Isso aqui é top demais. E a sua singular, certo? Aumenta o ataque de todos os aliados em 10% no início da próxima rodada, se o herói não receber dano. Então, isso aqui só acontece se o herói não receber dano, mano. Beleza? É uma singular muito difícil de ser aplicada, certo? Por conta do adversário, que ele vai estar sempre atacando. Se ele receber dano, essa habilidade aqui é cancelada. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o Golter. Um personagem incrível, mano. Na minha opinião, um dos melhores que tem top tierista até hoje lá nos japoneses. Certo, pessoal? Então, eu desejo muita sorte para vocês e que vocês consigam adquirir esse personagem assim como eu, porque eu também quero ele. Vamos falar das outras novidades que chegou aqui para nós, mano. Para o vídeo não ficar tão grande, certo? Já vai em nove minutos. Chegou também, pessoal, o novo capítulo 7 para você estar completando, mano. Então, chegou várias missões aí do capítulo 7 para você estar completando. Corre lá e completa as missões. Certo, pessoal? Também chegou agora, mano. Olha assim, aqui na loja de moedas, certo? Chegou, mano, aqui o Ban Verde, galera, por sete moedas aí de platina. Então, já pode adquirir, você que não tem o Ban Verde, você consegue adquirir aqui o Ban Verde através da loja de moedas por sete moedas de platina. Lembrando que o Golter, eu acho que daqui a duas semanas, ele também estará aqui. Então, se você não conseguir pegar ele nas invocações, você pode conseguir pegar ele aqui na loja de moedas, certo? Só o Galand, que é um personagem mandamento, que ele não vai vir aqui para a loja de moedas, beleza? Mano, como vocês estão vendo aqui, a interface aqui da loja também mudou. Os itens mudaram de posição, mano. Então, esses itens aqui, que são os mais comprados da loja, subiu e os menos interessados, os personagens aqui desceram, certo? Os itens subiram e os personagens desceram. Aqui na loja de prata, a mesma coisa. Os itens subiram, os personagens ficam lá embaixo. Aqui na moeda de amizade também, a mesma coisa. Certo, pessoal? Então, esse daí mudou aí algumas coisas. Vamos falar aqui, pessoal, do novo evento que chegou aqui para nós. Vamos conferir aqui o novo evento. O evento de troca ainda está rolando aqui durante nove dias, aproveite, certo? E aqui, pessoal, olha só que chegou aqui também os conjuntos aqui, pessoal, certo? Do Galand lá, para você estar adquirindo, certo? Mas isso aqui é só no cash, beleza? Gosto de falar de tudo que chegou no vídeo. Pronto, pessoal. O novo evento é esse daqui, ó. Abriu o novo evento aqui no Battle Event. Certo? Como é que funciona esse evento? Aqui, pessoal, tem algumas missões para você estar completando. Eu já completei um aqui, certo? Que é para a pessoa concluir a missão. Aqui você consegue ver aqui o que é preciso, né? Aqui. Conclua a fase de evento dez vezes. Aí você vai estar adquirindo pedras de melhoria. Certo? Então aqui você vai conseguir bastante pedras de melhorias. Além, mano, de que você completando as missões, se você está precisando de pedras de melhoria, essa é a hora, mano. Chegou o evento de pedras de melhoria. A recompensa de você completar essa missão aqui é pedras de melhoria. Então você vai ganhar bastante pedras de melhoria nessa missão. Tem o modo fácil aqui, que você tem 12% de adquirir três pedras, 40% de adquirir duas e 48% de adquirir só uma. No normal aqui já muda, 8% de 4, 30% de 3 e 62% de duas. E no difícil, 4% de 5, 20% de 4 e 76% de 3. Então, mano, essa é a missão de você estar adquirindo pedras de melhoria. Além de você completar ainda, você vai estar ganhando aqui, ó, diamantes. Beleza? Após você completar todas as missões ali que eu falei para vocês. Olha que top, mano. Então, mano, chegou muita novidade aí para nós. É o momento, galera, de vocês aproveitarem. Espero, galera, que vocês consigam, mano, adquirir o Golter, mano. E o Galand. São dois personagens incríveis, cara, que chegou agora para nós. Então, pessoal, uma boa sorte a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, ativando todas as notificações. E deixar o teu like nesse vídeo, que o teu like é importante, mano. Ajuda bastante aqui o canal. Só para vocês terem ideia, mano. São quase 5 horas de amanhã. E eu estou aqui acordado fazendo conteúdos para vocês. Então, eu mereço aqui o seu like. Beleza? Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 E aí